O que é isso? Quando o palco vais, você deve ter que ir lá todos os departamentos. Ou isso, você pode ter que ir lá. Se você quiser ir lá para a cidade, você pode ir lá para a cidade ou ir lá. Se você quiser ir lá para a cidade, você vai ficar em outro pé. Porque seria uma luta nova e fica mais difícil. O que eu posso dizer é que a parte da sua escada é a parte de condições para a condição da área acondicionada, a parte da condição de a frente. A parte dos maior edificios estão todos os lados. E é sempre o que sabe quando tem vários outros vários policiais também que se incondiciona somente penoso e não está atendendo todo o uniforme, basta rigoroso de momento aqui para poder solucionar o problema. Isso na Santa Cruz, na vários policiais, dentro de mais ou menos uma hora, duas horas, não se logra todo o pessoal voluntário à direita e daca aqui para nós e temporalmente, e depois não se vai oferecer uma remodelação de daca na vários policiais na Santa Cruz. Eu digo que é assim que eu lamento com o trabalhador e não expressar um toque ou uma protesta, como que era com três ocasiões que nós oferecer o departamento aqui para mudar não, como que era com nossa mira também que a situação é uma data de nota optimal, que não tem três opções e não tem opções que não escolher para tomar não, pois é tampouco lamentável com a cria impressão que não tem atenção, pois a atenção está totalmente presente para tudo o que está é problema de edificio de polícia e de outro departamento que não tem regardável audiência. E a justiça, por exemplo, na escola, não tem posição de somente deplorável também, não está atendendo com a pasta de não e com o resultado relativamente positivo. Para a loja da biblioteca, nós também temos decisão com o trabalho de educação aqui, e o processo aqui está ganhando uma temporada, a buscatura e oferta não, e há esse trabalho aqui já a guarda do não, não companhia. A companhia está aguardando o momento aqui para tirar o trabalho de educação aqui para o comissão que trabalhou. A condição, sim, é uma compreensão de educação, de tal forma que o mestre vai sacar tour e buquina para a biblioteca, o mestre realocar e buquina aqui, e nós estamos trabalhando no momento aqui, com outro departamento para chegar a um edificio que, a menina que, temporalmente, nós podemos ubicar tour e buquina, e outra facilidade, nós estamos trabalhando para o trabalho de San Nicolás com a Baxter, e nós falamos também pela parte da Mediatek quando nós vamos brindar o serviço aqui, e nós estamos pensando em diferentes alternativas que nós vamos discutir mais ou menos. Mas eu quero dizer que a conclusão dessa questão é o mal manejo da manutenção de educação do governo com a opinião, e não há o resultado da nossa mira, e com a opinião que nós estamos trabalhando muito duro para rescatar o patrimônio do povo aqui, e nós esperamos, por conta que a compreensão do povo, e nós esperamos que a cultura não comprena muito mesmo, mas também tem também a posição de vista com a lota de enviamento no que há deixamento da biblioteca, nós queremos que se o tempo há, não há um pouco de atenção com nós dedicando a água na roupa, e não há problema com a gente, não há problema com a gente, mas nós queremos que o povo seja mais inteligente, que o político não há de oposição de pensar, para que isso não há de crescer, e a responsabilidade não quer que há problemas com a gente, não há de fama, e 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 não há de fama.